Música Após briga com Xuxa, Cugu é demitido da Recorte que motivo abala o Brasil um dos maiores animadores de televisão do Brasil, Cugu Liberato está deixando a Recorte pela segunda vez ele, que vinha atuando em forma de parceria com o canal há dois anos recusou nova proposta da emissora, que não estava satisfeita com os resultados de seu programa às quartas de acordo com o jornalista Ricardo Feltrin, a Recorte informou a Cugu que não estava interessada em seu atual programa na grade para 2018 a emissora, no entanto, ofereceu uma proposta para que ele permanecesse a opção de transformá-lo em apresentador de reality show o ponto acostumado com mandar o mesmo formato de atração há décadas Cugu não gostou nem um pouco da proposta ele não aceita se tornar mais um apresentador de formato pronto como aconteceu com Xuxa e Marcos Mio que perderam seus programas para comandar em realities vale lembrar que, dessa vez, não cabe a Record de pagar uma multa milionária ao apresentador como ocorreu em 2013 agora o acordo entre as partes é em formato de parceria e mais seguro, de um ano Cugu não entende a decisão da Record já que garante que seu programa é lucrativo Record surpreende e demite equipe de Gugu primeiramente, o canal de Edir Macedo anunciou que o Dancing Brasil sai das noites de segunda-feira e terá sua terceira temporada exibida às quartas-feiras ocupando a vaga que é de Gugu desde sua volta a Record em fevereiro de 2015 na sequência, surgiram notícias de que a emissora quer que o apresentador assuma um formato assim como a Xuxa fez com a competição de dança mas recebeu uma resposta negativa de Gugu agora, a Record acaba de demitir toda a equipe do programa segundo informações do colunista Flávio Rico as rescisões ainda estão acontecendo dessa forma, só sobrou o próprio animador que só deve permanecer no canal caso aceite a proposta da Record é visível dentro do canal que a alta cúpula não quer mais seu auditório que traz entrevistas com famosos e acumula a pior audiência desde que entrou no ar e também, que seja em outro dia da semana e também, que seja em outro dia da semana O que é isso?